Pessoal, vamos falar sobre a mega onda de frio que está prevista para chegar aqui no Brasil nessa semana que vem, hein? Vai fazer muito frio. Se você mora no Brasil, presta atenção. Aqui no Rio de Janeiro estão prevendo neve. É, neve no Rio de Janeiro. Vamos entender essa história. Essa notícia não foi sugerida por ninguém. Eu encontrei ela aí andando pela internet. Aliás, estão falando bastante nos jornais aqui do Rio também. Mas, de qualquer forma, eu agradeço a todo mundo que sugere notícias lá no nosso site. Se você quer sugerir uma notícia para a gente falar aqui, é só ir lá no nosso site ancap.su. Lá você cria uma conta, escolhe o seu nome, coisa e tal. Depois você pode vir aqui e sugerir uma notícia para a gente falar, sugerir uma agenda qualquer para a gente conversar aqui. Beleza? Agradeço a todo mundo também que está assistindo aos vídeos aqui. E se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like para ajudar a gente a crescer cada vez mais. Não é mesmo? Vamos lá. Bom, então, essa é a notícia. Semana que vem, está prevista uma mega onda de frio aqui no Brasil. Lógico, vai começar pela região sul. A região sul vai ser a mais afetada, vai ser a que vai ser afetada primeiro, já deve ser afetada nos próximos dias, mas vai chegar no Brasil todo. Tem temperatura negativa prevista no Brasil todo. É lógico, isso tudo aqui ainda é uma previsão, não é uma certeza, né? Previsão meteorológica, vocês sabem como é. Mas não seria nada muito estranho. A gente está vendo aí que está acontecendo no mundo todo uma quantidade enorme de chuvas. Esse ano, particularmente, parece realmente estar vendo um número maior de efeitos climáticos por aí, né? Vocês sabem a minha opinião sobre esse papo de mudanças climáticas. Isso daí não cola muito comigo. Mas o fato é, independente de você ter efeitos causados pelo homem ou não, é natural que o planeta Terra passa em determinados anos por fenômenos meteorológicos extremos mesmo, né? E aqui no Brasil, lógico, nós estamos no inverno. Então, nesse momento, é um período de seca. Chove muito pouco aqui no Brasil nessa época. Aliás, isso está até causando problemas no ponto de, na questão de geração de energia elétrica. Mas a gente tem que ficar atento também, porque o fato do Hemisfério Norte estar sofrendo tantas enchentes pode significar que o nosso verão aqui no Brasil também vai ter enchentes. Isso não é uma coisa que se possa descartar e é uma preocupação porque eu sei, a minha família é de uma região lá em Minas, lá em Cataguases, que costuma ter muita enchente por ali. Eu espero sinceramente que não aconteça isso, mas é bom o pessoal ficar prevenido quanto a esse tipo de coisa, né? E, por enquanto, o que a gente está é no frio, né? Não estamos no calor ainda, não chegamos no verão, estamos no frio, estamos recebendo esse efeito. E olha só que coisa, né? A onda de frio que está se formando, ela está prevendo temperaturas negativas aqui na região sul, então o sul vai realmente ter temperaturas bastante baixas, geada, neve, tudo isso é possível. Mas isso aqui é a previsão para o dia 29 do 7, 29 do 7, ou seja, é o meio dessa semana, quinta-feira dessa semana, que está começando agora. Repara como vai estar bastante frio, temperaturas negativas para tudo quanto é lado. O menos 5 aqui, pegando boa parte de São Paulo com menos 5, que coisa, hein? Olha só, aqui no Cerrado Brasileiro, temperatura de 5 graus, é o que está se prevendo para essa quinta-feira. Achou legal? Está fresquinho? Olha só para o dia 1º de agosto. Dia 1º de agosto, a temperatura de menos 10 graus já está pegando aqui toda São Paulo. De novo, gente, isso aqui é previsão, tá? Isso aqui não é certeza que vai acontecer. Isso tudo são modelos matemáticos que o pessoal usa, então pode não ser tão grave assim, pode não acontecer nada, enfim. Mas esse tipo de modelo matemático, ele funciona muito bem, né? Esses modelos matemáticos, quando dependem apenas de dados físicos, de constantes físicas, eles funcionam muito bem e têm sido aprimorados ao longo do tempo, né? Agora, é lógico, a gente não sabe ainda, não são perfeitos, mas funcionam, costumam funcionar muito bem. Diferente de modelos matemáticos baseados em opinião e dados de governo. Esse negócio de econometria, meu amigo, esquece, eu não sou fã disso. Mas olha só como é que está a coisa aqui, então, no dia 1º de agosto, ou seja, a gente está falando de domingo que vem, daqui a uma semana. Menos 5 graus em boa parte do Mato Grosso. Acre, menos 5 graus em Boa Vista. Rondônia. Temperatura zero chegando no Pará, meu amigo. Pará com temperatura zero. É mole? Chega aqui, ó, zero também no Rio de Janeiro, né? Ou seja, a massa de ar frio vai andar aqui mais pra cima, vai pegar o pessoal aqui em cima. Agora, mesmo aqui, esse azulzinho, esse vermelhinho aqui mais forte é 5 graus. Se você pegar por isso daqui, o nordeste inteiro, meu amigo, vai estar abaixo de 5 graus, segundo essa previsão do pessoal. Ou seja, vai dar uma esfriada consideravelmente aí, ao longo dessa semana, até o início da semana que vem. Isso aqui deve ser o auge da frente fria. Depois disso, ela tende a melhorar, né? O fato é que é preocupante esse tipo de coisa, né? Aqui na região sul, menos 15 graus. Depois isso sobe, menos 15 lá no Mato Grosso do Sul, tá vendo? Aqui, né? Ao longo da próxima semana. Realmente uma situação bastante crítica. Menos 10 em São Paulo. Enfim, o pessoal tem que se preparar aí. Tome cuidado, né? Você que mora no interior, que não tem muitas opções de aquecer a casa, se prepara, compra cobertor aí, porque o negócio vai ficar realmente bastante fresquinho nos próximos dias. Vamos ver aqui no Rio, como é que vai ser, né? Aqui estão dizendo que vai nevar no Rio de Janeiro. Por incrível que pareça, não vai ser a primeira vez. É relativamente comum você ter neve aqui no Rio de Janeiro. Existe uma cadeia de montanhas ali, onde fica entre Resende. Resende é no cantinho do Rio de Janeiro, próximo a São Paulo. É o pico das Agulhas Negras, é próximo, é o ponto mais alto do Rio de Janeiro. É um lugar bastante alto. Ali, com uma certa frequência neva, tá? Então, quando eles falam aqui, com onda de frio, o Rio de Janeiro pode ter neve, coisa e tal, eles estão falando, lógico, é lá nas Agulhas Negras. Lá não é tão incomum assim ter neve lá. Mesmo que... Não é tão comum também, não, tá? Não é uma coisa que acontece todo ano, não. Mas, de vez em quando, neva lá. Ter isso daqui, isso aqui é geada, tá? Isso aqui não é neve, né? Isso aqui é geada quando o orvalho cristaliza na vegetação. Isso aqui é mais comum, isso acontece lá em Itatiaia, justamente o Parque Nacional de Itatiaia, onde tem o pico das Agulhas Negras e coisa e tal. Agora, aquele negócio, é... Nevar em Copacabana não vai nevar, mas, meu amigo, chegar a menos 5 em Copacabana vai ser um negócio muito engraçado, cara. E é o que tá dizendo aqui, ó. Menos 5 tá chegando aqui, ó. A fronteira tá batendo aqui no Rio de Janeiro, menos 5. Vai ser realmente muito engraçado se chegar a isso. Então, se preparem, comprem cobertas, comprem agasalhos, tirem aí os agasalhos do armário, porque a coisa vai pegar aqui nessa próxima semana. E, bom, pra complementar esse troço, eu acho que é muito importante notar, terminar o papo que eu já comecei no início desse vídeo, falando sobre a questão de mudanças climáticas. Você vai ver muita gente na televisão falando Olha, tá vendo? Olha o Bolsonaro, as queimadas na Amazônia estão causando essas mudanças climáticas e coisa e tal. Quando você sabe que isso é lorota. Enquanto a coisa tá baseada em dados físicos, ou seja, previsão de meteorologia e coisa e tal, tá ok. Agora, quando você chega nesse ponto de dizer que, ah, não, que a queimada na Amazônia é que leva o carbono e faz não sei o que lá, não sei o que lá. Meu amigo, esses modelos contêm tanta suposição, tanto parâmetro subjetivo, que é absolutamente impossível acreditar nisso. Agora, mesmo que você acredite em mudanças climáticas, o que eu acho que é o mais severo, o mais preocupante, são as pessoas que acham que é governo que vai resolver a mudança climática. Não! Governo só atrapalha, governo só existe pra tirar a liberdade e roubar dinheiro das pessoas. Ele não existe pra mais nada. Mesmo que, por hipótese, realmente essa mudança climática estiver sendo feita pelo homem, quem vai resolver esse problema é a tecnologia. Nunca, governo, não caia nessa lorota de que governo tá querendo te salvar. Não, vamos ter que fazer um imposto verde sobre coisas pra garantir, pra proteger do aquecimento global. Aquecimento global, mudanças climáticas, o que for. Não, não, olha só, quando o governo bota imposto, quando o governo restringe coisa, quando o governo te proíbe de fazer alguma coisa, é sempre pra ganhar dinheiro, pra eles roubarem você. Nunca é pra resolver problema nenhum, porque o governo é incapaz disso. O governo é uma máfia, cujo único objetivo é roubar as pessoas. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site htps.2.2barras.ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. Obrigado. Obrigado.